Fala meu povo! Tudo bom com vocês? Tudo bom! Viemos comentar essa nova série que chegou no catálogo da Netflix essa semana já I'm not ok with this e I'm not ok with I'm not ok with this Entendeu? É disso que vamos falar aqui Traduzindo, poderia se chamar Eu não tô legal com esse rolê Não tô legal com esse rolê, cara Eu não tô legal com esse rolê A gente não faz vídeos geralmente reclamando das coisas então Parasita foi um parênteses na nossa vida porque a gente tava fazendo realmente uma maratona do Oscar e tinha muita gente querendo nossos textões de Parasita que infelizmente não falaram Não vem com esse papinho não porque tem um vídeo aqui no canal que é sobre o revival de Dirty Dancing Mas ele mereceu por uma questão de fanatismo Se você ficou curioso, procure aqui no canal Ah não, vou deixar aqui na descrição Dirty Dancing e Parasita Na verdade eu acho que a gente falou mal de Parasita Dirty Dancing, mas fui só eu esse E o filme do Death Note também a gente falou mal Isso Eu vou botar os três aqui na descrição Tá vendo? A gente fala tão pouco mal das coisas E consegue listar Dá pra listar Mas a gente não vai falar mal de I'm not ok with this A gente só vai levantar aqui algumas questões Que deixam a gente um pouquinho preocupado Com o estilo de conteúdo que tá chegando nos streamings Não só na Netflix No modo geral As escolhas de criação de conteúdo Exatamente I'm not ok with this então É uma série que tem uma protagonista fácil De fazer com que todo mundo assista Que é a menina que fez It E todo mundo se apaixonou por ela em It E agora ela tá ali nessa série E a imagem dela tá sendo explorada Em todos os marketings dessa série Então ok Parabéns de Netflix Foi um marketing muito bem feito E uma escolha muito bem feita É Todo mundo quer ver o que essa menina tá fazendo Ainda mais com as fotos que estão escolhendo Que é ela ensanguentada É ela com cara de assustada Óbvio que faz uma referência direta Ela é ótima atriz Ela é maravilhosa como atriz Ela é muito incrível E a escolha é fantástica Aliás o elenco é impecável E dele a gente não tem o que falar Todo mundo é incrível nesse elenco Exatamente Mas tem muitas referências É É uma série de referências Pois é Você consegue enxergar vários filmes Várias séries Sim Você se sente abraçado ali Com a história permeando por várias coisas conhecidas Então posso já definir o que que é I'm not ok with this Ah Ela é o resultado do algoritmo É isso Nossa Ela é Black Mirror Ela é Black Mirror Tipo ela é um pacotinho de algoritmo Assim ó Tcharam Presente pra vocês Pra começar o ano Assim como Stranger Things foi quando lançou Lembra que muita gente falou isso Quando Stranger Things estreou Aham Falou gente não tem como uma pessoa não gostar de Stranger Things Ele é o resultado do algoritmo da Netflix Exatamente Exatamente E agora essa série é a mesma coisa Só que pra outro caminho né Pra outra história Mas assim ó vamos lá Sobre o que é a história Então antes de falar sobre o que é a história Ela é uma série baseada numa HQ que tem exatamente o mesmo nome E a Netflix E aí ó Não minto Tá aqui bonitinho A Netflix postou no dia que estreou assim Que The end of the fucking world Mais Stranger Things Mais Sex Education Mais Umbrella Academy Mais Riverdale Mais Matilda É igual I'm not I'm not ok with this Eu ainda colocaria aqui um Raising Dion É Pra fazer um bem bolado Porque tem o Raising Dion no rolê Mas é isso É o resultado de um algoritmo que funciona muito bem É ela começou a ver várias coisas É porque depende pra idade que você tá atingindo isso É Porque com menos de Cara Uma pessoa Um ser humano De até 23 anos Não conhece todas as referências que essa série tem É A não ser que seja um cinéfilo Uma pessoa que estuda e gosta e se dedica É Mas assim De um modo geral Como consumo do dia a dia Não conhece todas as referências Não Tipo Um cara de 13, 14 anos É Uma menina de 13, 14 anos Às vezes conhece até muita coisa né Mas assim Pra gente é nostálgico É Depende do estudo da pessoa Vai que é uma pessoa de 13 anos Que ama cinema Ama televisão E estuda o tempo todo tudo É E vê todas as referências A referência direta que tem Nessa série É de Carrie A Estranha do Stephen King Também um monte de coisa do Stephen King acontece ali naquela história É Tem um clima Um clima meio Não é terror né É suspense É Não tem mais suspense do que vai acontecer Exato Você fica apreensivo o tempo inteiro com o que vai acontecer na história Até pelos olhares da protagonista Ela traz isso E começa com o final né Começa com o final Com ela correndo ensanguentada E isso é muito anos 80 Isso é muito anos 80 Assim você começar pelo final e dizer Eu vou te explicar como cheguei até aqui Ok Eu já vivi isso algumas vezes Longe de mim virar o olho para essa série A gente assistiu do início ao fim A quantidade de episódios é incrível Perfeito São 7 episódios de 20 e poucos minutos Então você mata assim ó Numa tacada sei lá Num almoço tu assiste essa série inteira sabe Isso é muito legal E eu acho que isso também é um teste da Netflix Acho que também seja ali um resultado de algoritmo Pelo abandono das pessoas de determinadas séries assim É ela está em primeiro lugar hoje de acessos da Netflix É naquela lista lá que a Netflix colocou Eu não sei se eu acredito nesse ranking Eu não acredito É porque parece que ela monta essa parada Mas aconteceu uma parada hoje que há muito tempo eu não vejo acontecer No meio que a gente estava tentando assistir Deu uma cravada só nessa série É verdade Então eu não sei se é tanta gente assistindo realmente E pelo horário que a gente estava assistindo É uma galera mais jovem que costuma assistir É Que a quantidade seja gigantesca de fato Sim sim Não duvido Mas o fato de ela estar ali em primeiro impulsiona isso acontecer também Ah sim Porque mesmo que você não se interesse pela história Quando você lê a sinopse ou quando você vê o título Ou até a capa O fato de você dizer para todo mundo Que ela está em primeiro lugar de acesso Sugestiona o clique para você ver o primeiro episódio Aí quando o primeiro episódio termina em 20 minutos Você fala cara não custa eu ver o segundo É muito rápido E aí de repente você já viu 3 E está na metade da série E aí você termina sabe É muito inteligente essa série assim Ela é literalmente o resultado do Black Mirror Que a Netflix faz com a gente E a gente se entrega e está ok É um tempo de um filme né Duas horas e pouquinho É cara Eu estou ok com Eu não estou ok com isso Ok Netflix Eu entendi Mas a história então Ela é baseada numa graphic novel que tem o mesmo nome A série é dos mesmos produtores de Stranger Things E do mesmo diretor de The End of the Fucking World E aí quando você olha essa série de fora Que tem a protagonista de It Que tem os produtores de Stranger Things E o diretor de The End of the Fucking World Baseado numa graphic novel Até a forma de divulgar a série é perfeita assim Porque atrai É São coisas que deram certo E você confia nessas coisas cegamente Aí do nada Aí no dia está em primeiro lugar Exato Então você confia muito nessa série quando você dá o play É muito fácil de assistir A série é muito boa A história é muito consistente Ela não é ousada Ela entrega um piloto de sete episódios Isso Basicamente é isso que ela faz E é isso E acabou E quando a história vai começar Que literalmente a série termina assim Agora a gente vai começar É chocante né Ela te dá um susto Exato E aí ela parte para um final Que tu fala Poxa Mas a história está começando agora Exatamente É um pouco frustrante Para quem está acostumado É Com histórias que sejam um pouco Além do prólogo né Que vai ali além do Era uma vez Ah Que é Depois eu te conto mais Aí você fica A Netflix cancela coisas Entendeu Eu não confio em A Minora Game of the Smile Então mas Na época O que me deixou assim É que nessa época que a gente vive hoje Com tanto conteúdo rolando Com tanto conteúdo sendo cancelado Eu não me sinto gastando tempo Assistindo uma série Uma temporada inteira Em duas horas e meia Aham Não perdi meu tempo Exato Mas não ganhei nada com isso É Não aprendi nada com a série Não Assim Ai Cris Mas você também quer aprender tudo o tempo todo Que inferno garota chata Então Nem é isso não Mas é porque assim Por exemplo The End of the Fucking World É uma série Que ela É redonda É Você tem o início meio-fim ali Inclusive calma Que a gente não assistiu a segunda temporada ainda Mas Eu não sei sabe I'm Not Okay With This É uma série que Falou, 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 falou E não saiu Do primeiro ponto da história assim Eu entendi os dramas Eu entendi o problema Eu entendi que a menina tem Sabe Questões na família Questões na escola Questões de sexualidade Ok Eu vejo isso Em todas as séries Que a Netflix listou aqui Ah Tem em todas elas isso Sabe o que Você tem alguma coisa na sua mente Que faria melhorar mais essa história? Então Eu acho que se a série Tivesse se proposto a ter seus 40 minutos de história por episódio E fosse 6 episódios Não precisaria nem ser 7 Se fossem 6 episódios de 40 minutos Mas que ela fosse um pouquinho além do que ela foi ali Uhum Talvez uns 2 episódios a mais do que tem ali de tamanho Pra gente começar alguma coisa de fato, sabe? Talvez economizar um pouquinho naquele drama que ela fica de Tem muita cena em que ela tá indo do ponto A ao ponto B Hum Eu perco muito tempo em trajeto com ela na série E efetivamente ela não está fazendo nada Tipo eu vejo ela correndo na rua o tempo todo E aí? Ela pode só chegar gente Eu já consigo construir uma narrativa na minha cabeça Sabe o que eu melhoraria? Hum No início eles começam muito bem Com essa parada dela ter poderes Uhum Mas tá acontecendo várias coisas ali Que pode ser que ela não tenha Sim Eu fiquei um pouco decepcionado quando assim Acho que no quarto episódio Ela Levita bolas de boliche Hum Então mas é uma parada meio Raising Dion Então mas eu queria que Eu estava esperando assim Eu estava torcendo pra ser e não foi Hum De ser uma parada Que podia ser explicada de outras formas Tipo Mas eu não duvido ainda Que possa ser explicada de outras formas Eu realmente não duvido assim Até o final Até as árvores Então Pois é Sabe porque eu já Que a tremedeira eu até entendo Tipo podia ser um Um terremoto É Aí tipo as paradas caírem Aí a parede quebrar Pode ser uma casa velha Sabe o que me surpreenderia? Tem várias coisas ali que podem acontecer de fato O que me surpreenderia muito E eu li um livro Que o meu sonho É que alguém tenha coragem De fazer uma história dessa E minha esperança era the way Mas não foi pra frente É O meu sonho era Que por exemplo Ela tivesse uma esquizofrenia Uhum Que ela tivesse um alguma coisa Em que ela estivesse no hospital Porque os vínculos Que a mãe dela explica por exemplo Que são semelhantes entre ela e o pai São vínculos de saúde mental Isso Uma questionada ali E aí eu fico refletindo sobre Será que ela realmente Estava vivendo aquilo tudo ali? Fisicamente? Ou aquilo ali É tudo muito da mente dela? Tudo aquilo que estava acontecendo? Eu não sei se a Netflix Iria por esse caminho Porque os jovens Que querem ver esse tipo de série Hoje em dia Eles querem ver realmente Superpoderes É Eles não querem que seja Saúde mental Mas eu acho que essa seria E tem várias séries Que vão rolar esse ano assim É Filmes assim Exatamente Tipo E a galera Tá animada Sabe? A galera mais nova Tá animada com as séries da DC Por isso que eu acho Que é o caminho fácil É É o caminho mais óbvio De superpoder realmente Mas assim De todas essas séries Que já rolaram Nessa temática Essa é a melhor Ela é consistente Ela não erra Ela aprendeu com o erro De várias séries Todas essas séries Que a Netflix listou aqui Erraram em alguma coisa É mas eu acho que ela Ela colocou na gente Que é um pouco mais velho Uma expectativa maior Do que ela realmente foi Eu não sei se é uma expectativa maior Ou se a gente esperava Ela ser um combo de perfeição De todas essas que a Netflix mandou Aham Quando na real Ela só é mais uma história Semelhante a todas as outras Sim Com os mesmos elementos De todas as outras Sem os erros Não Então ela fica até meio que vazia Em alguns momentos Porque ela não tem os erros Entendeu? Ela não peca em nada Ela é muito perfeita Muito redonda E sabe uma parada Que a Netflix aprendeu Pra fazer série E que É bizarro Mas assim Os adolescentes Não usam celular Não E quando falam de celular Nessa série Eles falam assim Ah não tava olhando É Como assim um adolescente Não olha celular Mas isso é resultado de pesquisa real Saber? Os adolescentes não gostam de olhar celular O tempo inteiro Eles ficam irritados Sério? Muitos não tem rede social Ah Não, muitos não tem É comprovado Isso de pesquisa Óbvio que tem exceções Muita gente Ai mas todos os adolescentes da minha sala Amam Ok Eles não são o mundo inteiro Mas As pessoas que tem mais de 30 anos Ficam mais Ficam mais Elas ficam mais no celular Do que as pessoas que tem menos de 30 anos Muitas pessoas que renegam redes sociais São jovens de menos de 20 anos Eles não gostam Eles gostam do mundo analógico Na maioria das vezes Isso é pesquisa real Não estou inventando Nossa Eu me assusto muito Mas isso é louco Cara Ninguém Ninguém tem um momento que está assim Olhando o celular Chegou e o amigo estava olhando o celular A maioria não olha Mas cara O perfil hipster Jovem Atual É um perfil mais Old school Assim É um perfil mais nostálgico Mais anos 80 Não é modernoso Não é modernoso Mas é aquela parada da moda que é cíclica né Quando está tudo muito moderno Você fala Ih gente não Gosto de papiro Ixi celular nunca vi Mas enfim I'm not ok with this É uma série que acerta muito E por conta disso Ela se torna clichê demais E vazia demais Eu acho que ela não me entrega Nenhuma emoção Ela é extremamente linear Extremamente do ponto A ao ponto B Como eu falei Com a menina correndo o tempo todo De um lado pro outro Ela tem os dramas Que a gente já viu em várias séries Tipo Questionamento de sexualidade E aí tem o bullying E você tem o menino apaixonado Que é amigo E ele está ok em ser amigo Aí você tem a amiga Que não está apaixonada Mas de repente ela está ok em tentar Então é tudo muito certinho Sabe É tudo muito redondinho Na vida dela assim Tudo meio que funciona No meio do caud Que é ela sozinha É E o roteiro é muito perfeito Tipo Na hora que ela está lá na cama Falando assim Ai mãe Mas você Abandona seu filho E eu que tenho que ficar cuidando dele Parece que eu sou a mãe dele Aí a mãe pega E aí você concorda com a menina Aí a mãe pega E responde verdades Falando Porque quando seu pai era vivo Você gostava dele Você nunca gostou de Bin Porque você tem que me ajudar Agora eu estou sozinha E aí você fala Caraca é verdade Ela está sozinha O marido morreu Ela tem que trabalhar Ela está certa Então você consegue concordar Com tantos personagens É Que se torna uma vida falsa Dessa série Você fica Não tem como Não tem como eu concordar Com tanta gente ao mesmo tempo Mas levando em consideração O nome da série Será que o sentimento Que ela quer gerar na gente Não é esse? Pode ser Não sei Porque tipo Está tudo ali acontecendo E você que está assistindo Você não está ok com isso Você não está ok com aquilo ali E é por isso que eu não quero Que seja uma realidade real Não quero Porque se aquilo ali For a perfeita Tipo o show de Truman Eu espero que a gente tenha visto Um grande show de Truman Da Carrie e a Estranha É isso que eu espero Ter acontecido Esse é meu resultado Nossa Eu dou Três coxinhas Para a Naraqueio EFTS Por motivos de E são três coxinhas Porque é o resultado Perfeito De um algoritmo E eu enalteço isso Porque trabalhar com algoritmo E saber Usar o algoritmo É maestral Acho fantástico Mas Perdeu duas coxinhas Porque a Naraqueio EFTS Basicamente Cara Eu ia dar três coxinhas Mas eu vou dar quatro Porque eu acho que a gente descobriu O final da série Que qual é? Que é esse aí Ela está Imaginando tudo isso É outra parada Eu espero que seja E o sentimento que a série Quer dar para a gente É para a gente não ficar ok Com aquela história Eu espero que seja isso mesmo Porque Aquele monstro de fumaça No final Tem tudo para dar errado Ah gente É lost Já vi isso há muito tempo Esse papo de monstro de fumaça Não caio nessa mas não Comenta aí o que você achou De I'm not ok with this Diz para mim se você está ok Ou não está ok Com I'm not ok with this Porque a Netflix Me deu um prato cheio Para fazer piada Com o próprio nome da série Beijo para você E até a próxima Tchau Show Tchau 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 Tchau